Música Chama-se WSAN e tem nacionalidade portuguesa. É obra de um doutorado, um mestre e um engenheiro na área da física que se reuniram e decidiram responder ao desafio de duplicar a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos. Ao projeto deram o nome de WS Energia, uma empresa que surgiu há cerca de um ano e meio com a ajuda do Tagus Park. Guiou-nos, no fundo, ao longo de todo o atragécio da ideia até à realidade empresarial e continua-nos a apoiar porque continuamos aqui no Tagus Park e com grandes projetos para o futuro em parceria com o Tagus Park. A WS Energia nasceu na incubadora de ideias do parque, uma espécie de berço empresarial que foi a casa deste negócio durante cerca de seis meses. Temos trabalhado no sentido de apoiar os startups de boas ideias para criarem projetos empresariais. Tem tido sucesso, um sucesso que naturalmente nós queremos desenvolver, fundamentalmente alargando não apenas às áreas tradicionais dos sistemas de informação e das comunicações, mas fundamentalmente aos temas que estão agora neste momento em agenda, que são as biotecnologias. Este ano, a empresa prevê faturar cerca de 200 mil euros. Para 2008, a meta é atingir o milhão de euros. Um crescimento que se reflete também no número de postos de trabalho que duplicaram desde março de 2006. Temos três pessoas connosco, três engenheiros e os postos de trabalho que criamos são sempre altamente qualificados e ele e todas as pessoas que estão nesta empresa estão já inscritas num mestrado, também elas para se tentarem qualificar, que é a nossa grande aposta. Foi a pensar no emprego qualificado que a Nokia Siemens Networks, a Universidade Técnica de Lisboa e o Tagus Park assinaram um protocolo que prevê a criação de um centro de inovação mundial. O nosso plano inicial vai ser arrancar com cerca de 70 engenheiros na área da investigação e desenvolvimento, numa área que para nós é muito cara e que estamos a desenvolver, que estamos a investir fortemente, que é a área da gestão de redes de telecomunicações. É um projeto âncora que, do ponto de vista daquilo que me interessa do Tagus Park, significa que nós conseguimos criar condições de acolhimento impar à instalação de projetos desta natureza. Neste protocolo vai dar emprego a muitos engenheiros e vai ser para o ESD e para algumas outras cores do hotel, mas sobretudo para o ESD, um valor acrescentado enorme para o futuro de muitos engenheiros e também para o bom sucesso do ESD. Um projeto que estará em funcionamento até ao final do ano e que aposta no desenvolvimento de aplicações de software para as operadoras de telecomunicações. Mais um passo na cooperação entre empresas e as universidades nacionais. A capacidade de investigação das universidades hoje é suficiente, em muitos casos e em muitas áreas, para ter já impacto empresarial. E, portanto, o que estamos a assistir neste momento é um crescimento, não em todas as áreas ainda, mas em muitas áreas de trabalho, de indústria, é um crescimento da atividade de investigação em Portugal, há a criação de emprego qualificado no nosso país e é um crescimento muito grande da atividade de investigação nas universidades para suportar esse desenvolvimento. O Tagus Park é uma espécie de cidade da inovação. Atualmente, integram os 110 hectares do parque, 160 empresas que levam a tecnologia portuguesa a correr mundo. Uma corrente positiva de que a WS Energia é já um exemplo de sucesso.